Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies, né? Voltando aí com a nossa sobrevivência aqui no GTA V. Galera, eu acho que eu fiquei uma semana sem postar o GTA V Zombies. Muita gente achou que eu até tinha parado com uma série. Na verdade, o meu GTA V, mano, não tava funcionando, tava numa crachação, galera. Era eu entrava e crachava, entrava e crachava. Reformatei o PC, eu perdi o GTA V, eu tive que reinstalar tudo de novo. Ainda bem que eu tinha um backup de um GTA V meu bem antigo. Então esse GTA V aqui, ó, ele é totalmente desatualizado. Ele não tá atualizado, então por isso que os mods funcionam certinho. Foi até bom eu achar desse backup, tá? Eu achei que eu não tinha. Mas eu acabei encontrando, aí a gente transfere ele pra pasta da Steam e dá tudo certo, galera. Agora tá tudo funcionando ok aqui no nosso Zombies, beleza? Vamos então. Eu tinha combinado com vocês que a gente ia fazer o posto avançado. O nosso posto avançado no último vídeo, a gente tinha terminado ele, né? Construímos as guaritas aqui na entrada. E agora a gente vai partir lá pra base do exército na praia. A gente vai se juntar a eles. Mochilinha nova do Franklin. A gente agora tem mais armazenamento de armas, tá? Por causa da mochila, então vou conseguir carregar mais armas. Muito interessante agora a gente pegar o drop de armas, tá? O drop de armas eu vou conseguir pegar praticamente todas as armas, né? Que tiver no drop. Então se cair algum drop a gente pega. Então, vambora. Esses três sobreviventes vão ficar aqui de vigia. Não quero ninguém me seguindo. Acho que eles estão configurados pra me seguir. Peraí que eu vou colocar Stendill, galera. Beleza, Stendill. Prontinho. Ainda bem, né? Quando eu reformatei meu PC, eu salvei tudo, tá? Do GTA V aqui. As bases, essa construção que eu tinha feito no posto avançado. Então tava tudo salvo. Eu vou fechar aqui agora. A gente aperta o F10. E vamos colocar eles... Não é pra combate. Não, é pra guardia. Ficar de guarda. Beleza, porque aí eles ficam mais atentos, né, galera? Quero ver quantos dias eles vão conseguir sobreviver aqui. Vambora. Partiu praia. Cadê a base? Base do exército na praia. A gente já tem até aqui, né? Ah, tem uma safe zone lá, rapaziada. Perfeito. Eu acho que a gente nem vai precisar fazer uma nova safe zone. É só chegar lá, estacionar o carro e vai estar tudo certo. Ó, se cair algum airdrop de armas, eu vou pegar. Com essa mochila maior aqui, a gente consegue carregar bem mais armas. Opa! Parece que a gente tá aí. Tem uma visitinha ali no posto avançado, hein? O carro dos... dos hostis. Ia falar mercenários. Os mercenários são os caras do airdrop. Vambora, galera. Tamo aqui de blindadão. Tá imprensando. Eu não tô vendo zumbi. Não tô vendo zumbi, não. Acabou o apocalipse? Ah, tá. Ó os zumbis aqui já. Eu achei que o mod nem tava funcionando. Porque esse GTA V aqui é um GTA V diferente, né? Vambora. Achei que não tava funcionando meus zombies, ó. Os zumbis começaram a aparecer já. Pronto, né? Seria até bom se tivesse acabado com o apocalipse zumbi. Que aí a gente ia conseguir sobreviver tranquilamente aqui no Santos. Vamos cortando o caminho. A gente tá saindo da região do centro. A região do centro é praticamente impossível de passar. É muita destruição. Uma destruição bem pesada. Vou cortar o caminho aqui por baixo. Ô, galera. Eu queria dar uma passada nessa delegacia aqui. Vamos dar uma observada nela aqui rapidão. E aí, zumbi? Deixa eu matar esse zumbi aqui. Ok. A gente já pega o loot. Mais dois de recurso. Essa garagem costuma ter alguns carros ali no estacionamento, ó. Vamos descer abaixadinho. O zumbizinho ali, ó. Nossa, o arminho com silenciador não tem pra ninguém, não. O que é esse fuzil? Eu tenho dois fuzil? Não, só esse. Not found. Deixa eu dar um barulhinho aqui, ó. Ok. Parece que tá começando a noitecer já, né, galera? É verdade, mano. São quase sete horas da noite. Na hora que dá oito horas, começa a aparecer os zumbis corredores. A gente não pode vacilar muito aqui, não. Falando em corredor, já apareceu um aqui. É, galera. Delegacia completamente abandonada. Vambora. Mochilinha ficou perfeita no Franklin. Mochilinha nova. Agora eu consigo carregar uma quantidade... absurda. Vem, meu filho, que eu tô de escopetona. Galera, eu tô fazendo missão de escopeta, mano. Nossa, eu vou usar mais escopeta agora. Eu tenho uma ou duas, só uma. Eu quero pegar outra escopeta. Tem uma que eu gosto mais. Bora. Vou lutear esses zumbis aqui que eu acabei eliminando. Mais três de recurso. Tem que beber alguma coisa. Minha sede tá na metade. Nem sei como que tá meu estoque aqui, ó. O estoque tá ok, hein? Bebi quatro águas. Caraca, mano. Eu não precisava ter bebido isso tudo. Nossa, bebi quatro águas. Que desnecessário. Vou comer um com uma comidinha só. Mano, eu tava só com a metade da sede, galera. Bebi quatro águas. Cadê o carro, mano? Ah, não, velho. Tá de zoeira, galera. Gente, eu não tava com o carro aqui agora, o blindado lá da base. Que é isso, mano? O carro evaporou. Não é possível que o carro foi roubado só quando. E o problema é que eu não conferi se ele tava com aquele símbolo roxo. Eu acredito que não, viu? Ó, o único símbolo roxo que tem é esse aqui, ó. Mas é o Misa. Não sei que carro é esse. Cara, sem acreditar. O carro sumiu, galera. Ainda bem que tem carro na rua. Mano, eu vou usar o Repare Kit aqui, ó. Eu acho que eu tenho o Repare Kit. Vamos consertar. O Franklin agora, ele vira mecânico. Bora, Franklin. Arruma esse carro. Minha vida tá horrível. Eu tenho que fazer algumas bandagens também. Vamos entrar no carro? Eu vou tentar fazer algumas bandagens. Pelo menos dentro do carro a gente fica seguro. Deixa eu ver o que eu tenho pra poder fazer. Bandagem, né? Vou fazer cinco. Eita, poxa! Beleza. Era pra mim fazer cinco e usar duas. Eu acabei usando três. Mas a vida tá cheia e o colete também quase cheio. O carrinho tem gasolina, hein? Vambora. Já deu o aviso ali em cima. Zumbis, corredores. Agora começa. Agora o apocalipse começa nesse horário. É oito horas da noite. Ainda bem que tem uma safe zone. Lá na base do exército. Imagina se eu não tivesse feito essa safe zone. Eu ia ter que fazer ela agora. Eliminando um tanto de um corredor. Ah, galera. E um ponto positivo pra essa base do exército. Tem um posto de gasolina bem aqui na frente. Dá pra gente abastecer. Esse carro aqui, provavelmente ele vai ser descartado. Porque lá na base do exército tem muitos carros militares. Então a gente dá preferência pra usar os carros militares, né? Eu acho que não tem necessidade de usar esse carrinho ruim aqui. A gente pega um carro mais reforçado, mais blindado. Opa. Zumbizinho aqui já chegando. Fazer uma pequena ronda aqui, galera. Só os corredores. Meu Deus. Eu mato um, aparece dez. Parece que tá lá em cima. Olha a base aqui. Vamos ver se os militares estão aqui ainda, né, rapaziada? Vou estacionar aqui. Eu não vou nem quebrar essa grade agora. E aí, meu amigo, beleza? Prontinho, rapaziada. Tamo aqui dentro. Ó, pelo menos tem outro blindado aqui. Ah, mano. De carro a gente tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vou dormir pra poder fazer a safe zone. Aí a gente já tem que começar a bolar os projetos. Eu tinha combinado com vocês que meio que a gente ia fazer uma rei... Nossa, que chuva é essa? Fazer uma restauração nessa base. Essa base, ela é muito vulnerável, tá? O que que acontece, galera? Nessa base aqui da praia. A base da praia, isso aqui, ó. Se algum carro bater nessas placas azuis, derruba. É muito frágil. É como se fosse uma cerca. Qualquer batidinha, isso aqui já desmonta. Então, o que que eu vou fazer? Ao redor da base, eu queria bolar um muro bem alto de container. Tem alguns containers aqui. A gente pode pegar alguns containers da própria base e ir cercando, ó. Porque essa base já é cheia de containers. Vamos subir em cima de um aqui. Uma escadinha. Opa, deixa eu passar aqui, amigão. Os caras, galera. Esse exército que tá aqui é super de boa, tá? Ó, eu posso pegar arma dentro da base. Por isso que eu quis vir pra cá, ó. Posso mirar. Os caras não fazem nada. Então, são amigos, né? Friends. Deixa eu subir aqui de novo. Em alguns pontos, galera, aqui já tem os containers fazendo o muro. Ali na frente, ó. Muro de concreto bem alto. A gente pode fazer o muro de concreto também. Mas o muro de container é o muro mais fácil pra se fazer, tá? Então, vamos lá. Acho que a gente tem que fazer um reforço onde que não tem esses containers aqui, ó. Que é mais do lado de lá. Lado de lá todo eu vou ter que colocar o container. Lá na frente a gente fazer uma entrada mais caprichada na base. E aqui também. Eu acredito que uns um ou dois vídeos a gente já termina essa base aqui. Lembrando, eu só vou reforçar o muro da base. Eu não vou mexer por dentro. Por dentro a base tá perfeita. Tem as casas lá no fundo. Tem a área de treinamento. Tem o estacionamento ali, ó. Pra guardar os carros. Então, a base tá muito... Tá muito... Dividida, né? Tá bem certinha já. Então, eu não vou mexer na parte interna da base. Fechou? Nossa, mano. Chovendo com esse solão, galera. Ó. Que chuva maluca. Já viram isso? Chover com esse sol? De vez em quando acontece isso até na vida real, né? Aqui no GTA V já... Já acontece várias vezes. Chovendo com esse sol. Então, é isso, galera. Outra coisa que eu quero fazer. Eu quero pegar uma roupa do exército. Vamos trocar de roupa ali. Oxi. O negócio desceu pra baixo. Isso aqui tá fechado. Tem os militares treinando ali. Bora pedir uma roupa pro exército. Que eu vou trocar de roupa aqui, ó. Beleza, galera. Peguei a roupa militar agora. Olha a roupa militar que a gente conseguiu aqui pegar na base do exército. Agora sim a gente tá com uma roupa adequada pro apocalipse zumbi, tá? É uma roupa mais leve. Aquela calça do corpo de bombeiros, né? Ela é muito pesada. Então, essa roupa aqui é mais leve. E aí a gente consegue se proteger mais contra os zumbis. Beleza? Vamos... Vamos pegar um carro aqui. Nossa, mano. Ficar na base aqui vai ser muito da hora. Por quê, galera? Os caras fazem Honda, mano. Eita, poxa! Que isso, mano? Ai, tá atirando, velho. Nossa, a base quebrando toda. Caraca, velho. Olha o porquê, rapaziada. Olha o... Mano. Deu sorte que eu perdi nada de vida. Olha o porquê que eu falei com vocês que a base é perigosa. Simplesmente quebrou toda, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar esse ônibus aqui. Nossa senhora. Rapaziada, que perigo ter essa base. A gente precisa mexer nela, tá? Nossa, precisa mexer nela urgente. Vamos dar uma olhada aqui na praia? Aqui nessa região provavelmente não vai ter muito zumbi por causa da safe zone que eu acabei fazendo na base. Aqui a gente quebra tudo. Vou passar aqui por baixo. Eu não sei se o caminhão passa, hein? Acho que passa. Passou. Nossa senhora! Passou na medida. O carro mais alto aqui não passa, não. Nossa senhora! Não! O avião caído na praia? Vamos ver o que tem ali. E a safe zone tá pegando uma área muito grande. Porque aqui, ó... Primeira vez que eu vejo a praia desse jeito, quase nada de zumbi. E alguns ali em cima. Lá em cima tem alguns. Agora... Pra baixo tá mais tranquilo. Nossa, o avião caído aqui. Ó uma ambulância. Minha vida tá cheia. Se minha vida tivesse baixa, eu ia entrar dentro da ambulância e a gente consegue pegar o kit médico. Não encontrado. Sem recursos. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que utilizar um pouco dos meus recursos dentro do meu inventário pra poder pegar mais. Provavelmente o meu inventário deve estar lotado. Aqui na praia é meio difícil a gente encontrar recursos aqui. Não tem muito comércio. Tem uma lojinha ali. A lojinha de máscara. Vejo necessidade de pegar a máscara. Deixa eu ver se vai dar recurso a esses zumbis. Ah, not found. Um recurso no caso. É, galera. Eu não vou ficar matando o zumbi. Tô conseguindo pegar um pouco recurso. Deixa eu fazer mais algumas coisas aqui, ó. Faz bandagem. Barreira eu não quero. Faz água. Pra eu fazer água eu preciso de fogueira por perto. Então não adianta eu tentar fazer. Tem mais sandblock. Supressor. Mano, faz mais um supressor. Vou colocar supressor nas minhas armas aqui. E eu quero salvar. Eu esqueço de salvar. E eu acabo fazendo o supressor duas vezes, ó. Supressor aqui nessa metralhadora. Nessa pequenininha. Coloco o supressor também. Deixa eu ver outra. Essa aqui eu não sei se tem como colocar supressor, hein. Deixa eu ver. Tem também. Ótimo. Nossa, essa aqui fica cabulosa, eu acho, hein. Vamos ver. Perfeito. É. Muito not found. Zumbi na praia. A maioria dos zumbis é roupa de praia e é uma roupa que não tem tanto recurso. Vamos pegar o caminhão ali de volta. A praia é um lugar que não dá pra lootear, não. E eu tô dando um tempo pra ver se cai algum airdrop, tanto de arma ou tanto de loot. E nada de airdrops até agora. Agora eu tô com essa mochila maior e consigo pegar uma quantidade absurda de armas. Deixa pro próximo vídeo, né. Vamos ver se a gente tem a sorte de no próximo vídeo cair algum drop de armas. Voltar pros militares. Próximo vídeo. A gente tem que pegar airdrop e trabalhar na base pesado ali. Vamos fazer a muralha de container. Pra base ficar protegida, porque aquelas placas azuis ali não dá não. Protege de nada. Deixa eu conseguir passar aqui por baixo. Deixa eu conseguir passar aqui. Galera, agora é o que eu vi, ó. A base ficou toda aberta. Próximo vídeo vamos mexer na base, tá bom? Gente, vou finalizando. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, pode deixar nos comentários... Se unimos... Não. Virei um militar, pode ser? Pra ficar mais fácil pra vocês comentarem. Deixa aí nos comentários. Virei um militar, tá bom? Pra eu saber quem tá assistindo o vídeo até o final. Próximo vídeo, vamos ver se a gente consegue finalizar... Essa muralha de container ao redor dessa base. E depois que a gente fazer a muralha, a gente vai mexer lá na portaria. Fazer uma entrada mais... Mais segura pra base. Entendeu? Colocar o portão, coloca umas guaritas pra poder vigiar. Igual a gente fez no posto avançado. Basezinha aqui. Vai ficar show de bola, tá bom? Vou finalizando então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E é isso, galera. Falou e fui!